espaguete ao molho de camarão já fiquei com água na boca essa receita é rápida e deliciosa você vai querer comer e servir aos amigos inscreva-se no canal deixe seu like ative as notificações a massa nós usamos o espaguete mas fica muito bom também com talharim ou penho o segredo é o cozimento com muita água e sal deixa a massa no ponto de sua escolha separe um pouco da água usada no cozimento do macarrão o molho separe o tanto de camarão que lhe baixe aqui usamos 400 gramas de camarão já descascados e sem cabeça para duas pessoas faça um caldo com aproximadamente dois litros com as cascas e as cabeças do camarão tempere com sal e pimenta do reino cozinha até as cascas e as cabeças mudarem de cor cor e reserve o caldo numa panela média refogue meia cebola média meio tomate dois dentes de alho sal e pimenta do reino coloque os camarões descascados põe a meio copo de vinho branco deixe evaporar o álcool coloque duas conchas do caldo das cascas e cabeças deixe reduzir coloque o macarrão no molho misture se precisar adicione a água do cozimento do macarrão ou caldo das cascas e cabeças inclua no molho fatias de tomate cozinhe por três minutos e pronto e também só o que a missão 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 o que a missão